Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tem 299 no CS ranqueado, só que acabou acontecendo uma coisa meio que inusitada, você vai conferir nesse vídeo aqui, beleza? E o 299 agora é oficialmente aí um dos tops ali do Rio de Janeiro de desert, belezinha? É isso mesmo rapaziada, ele tá focando aí em subir esse rank de desert e também tá subindo muito a sua pontuação no CS rank, tá? Ele já tá desafiante ali, já entrou no top 1000 e ele tá dando a vida em praticamente todas as partidas, cara. Então o 299 tá ganhando bastante, é por isso que ele tá subindo muito. E vamos conferir agora essa partidinha. Carro com os caras da Darkseid. Oh my god. Caralho, te monta com a mira, menino. Um pit bunda, né? Preciso de equipamento. Personagem Jota tá roubado? Ah, mano, tá travando sim, viado. Que isso que tá travando tudo, mano. Caralho, foi só o moleque perguntar se tava travando aí? Começou a travar, mano. Ó, minha habilidade tá carregando. Não foi gote. Valeu. Essa não foi gote. Ó, minha habilidade tá carregando. Essa não foi gote. Mano, eu não entendi, viado. Tô travando o jogo, mano. Olha aí, travando tudo. Será que voltou do hack, velho? Boa noite, Thiago. Salve, Thiago. Mano, será que voltou o hack, chat? Olha aí, mano. Tá travando tudo. Ó, velho. Será que voltou o hack de novo, mano? Não é possível, cara. Pô, velho. Cara, não é possível, cara. Não é possível, sério. É isso mesmo, rapaziada. O hack de travar acabou voltando e já tá infernizando o 2-9. Ai, meu Deus do céu, velho. Tesão é esse em travar o jogo que já é ruim, mano. Cara, sério. Eu não sei que tesão é esse que os caras têm que travar jogo, mano. Olha aí. Sua net que tá ruim. Ô, Cauã. Se você mora nas cavernas, a culpa não é minha, tá? A culpa não é minha, mano. Boa, a realidade tá carregando. Boa, minha habilidade tá carregando. Tá travando. Mano, isso aqui não é queda de FPS, cara. Não é. Impossível, cara. Não é possível que o jogo tá... Tá mal otimizado a esse ponto. Ele tá travando mesmo, cara. Travando tudo. E aí E aí E aí E aí um baobal x ela o avistei a vítima que me deu peito ali menino vai sofrer foda-se vim cá vim cá vim cá vim bora got uptating uptating Jave Maria o chat global voltou então voltou para o do racco não é problema de juntar eu preciso de equipamento minha habilidade está carregando o que? a habilidade está carregando a habilidade está carregando recentemente a Garena tinha travado o chat global porque eles descobriram que os hacks usam o chat global para travar o Free Fire aí beleza ninguém estava sendo mais travado e agora o chat global acabou voltando e os caras descobriram uma nova forma tá cara e agora já estão travando o pessoal de novo rapaziada é isso mesmo os caras acabaram voltando eu acho que até no vídeo retrasado eu tinha comentado sobre isso que os caras poderiam até mesmo né achar uma forma nova e agora pelo que parece é pelo chat global ainda só que a Garena deve ter arrumado e os caras acharam uma forma nova ali de travar o pessoal pelo chat global então já está com essa encheção de saco novamente agora novamente a Garena pode desabilitar o chat global tá por conta dos hacks pelo menos a gente já sabe por onde eles conseguem fazer isso né rapaziada então a Garena já sabe disso também e contudo né cara eles devem fechar o chat global novamente tá bom rapaziada teve muita gente que reclamou aí porém teve gente também que não sabia o motivo da Garena ter feito isso e eu acho que em breve a Garena deve trazer a solução para esse hack né cara tomara que a Garena arrume porque não dá mais para ficar jogando com isso não e o ruim é que você vai jogar o seu CS Rank ali e os caras conseguem ver o seu ID e conseguem te travar também aí complica bastante